Um zumbido constante. É como se fosse... Pode ser vários cigarros dentro da minha cabeça, só que ela é bem mais aguda. Uma dor ininterrupta, muito forte. Você consegue quantificar, em escala de 1 a 10, como suportava essa dor? Eu consigo falar como é que ela está agora, nível 10. Nível 10? É. Um sofrimento que se prolonga há 7 anos. Ela é um choque, ela é uma queimação e ela é uma pressão. Diretamente dentro do ouvido. Rafael Regis é formado em análise de sistemas e tem 26 anos. Sempre gostou de praticar atividades físicas. Tinha o sonho de ser piloto de avião. Foram dois dias de tentativas até que o Rafael tivesse condições mínimas de receber a nossa equipe. Porque afinal, são 24 horas de zumbido muito alto no ouvido e também uma dor ininterrupta e uma dor insuportável. Rafael, eu queria saber como que você se sente. Você consegue explicar essa dor? Essa dor é uma dor insuportável. É uma dor que eu tenho que estar 24 horas tentando não prestar atenção nela. E para mim, isso é uma missão muito difícil. O problema começou de repente. Rafael e Luana tinham acabado de se casar quando ele acordou e sentiu que algo estava errado. Surgiu de uma noite para o dia a sensação de ouvido tapado, o início de um zumbido. E aquilo foi progredindo com o correr do tempo. Desde o primeiro sintoma, a gente já procurou os médicos. Os médicos não sabiam dizer o que era. Só falavam para a gente ficar tranquilo, para voltar para casa e relaxar. Mas a dor só foi piorando. E com o desenvolver da doença, perdeu a capacidade de fazer todas as atividades. Rafael não conseguia dormir deitado, porque a dor era maior. Desmaiava de uma hora para outra devido à falta de oxigenação no cérebro. O jovem, cheio de vida, foi defiando aos poucos. Ele era um cara muito ativo, gostava de fazer academia, estava sempre rindo, né? E o Rafa hoje sofre constantemente, né? Ao longo dos anos, Rafael passou por vários médicos. Mas nenhum conseguia identificar o problema. Como não aparentava no exame físico nada, e as informações não batiam num senso comum para os médicos, eles falavam que não era nada, passava remédios fortes para ver se iria melhorar, indicava remédios psiquiátricos, tarja preta, achando que ele poderia estar com algum problema psiquiátrico. Mas agora, o pesadelo pode estar perto do fim. Pesquisando na internet, a mulher do Rafael viu uma esperança. Lá na Alemanha, com um médico que é referência mundial em ouvido. Rafael conseguiu um visto humanitário e foi para a Europa, com dinheiro arrecadado por familiares e amigos. Olha a nossa máquina aqui, olha. Lá, ele se consultou com o médico Holger Sudhoff. Rafa, fecha o nariz e faz compressão. Fecha o nariz com o dedo, isso, e faz compressão. Quando chegou lá, o médico, em cinco minutos, apalpando, descobriu um osso crescendo além do normal. O especialista diagnosticou o Rafael com a síndrome de Eagle, um crescimento anormal do osso da mandíbula. Logo no dia seguinte, Rafael fez duas cirurgias. A primeira foi para dilatar a tuba auditiva, que liga o ouvido médio à nasofaringe e tem a função de equilibrar a pressão dentro da orelha em relação ao ambiente externo. A tuba auditiva do Rafael estava obstruída. O segundo procedimento retirou um centímetro do osso da mandíbula. Quando ele acordou da cirurgia, a primeira coisa que ele falou foi que ele sentiu um ar fresco entrando na garganta. Não entrava. Cara, foi interessante, porque sabe que quando você acorda, você fala, nossa, parece que a sala abriu. Rafael havia se livrado parcialmente do zumbido no ouvido, mas a dor persistia. Mas e a dor? Por que que não sumiu? É aquela coisa que a gente não entendeu na hora, sabe? A dor não sumiu. Já no Brasil, Rafael continuou em busca de respostas. Fez uma ressonância magnética num aparelho com 10 vezes mais sensibilidade que o comum. O resultado foi contato de pequeno segmento arterial com o nervo intermédio direito. Em outras palavras, o exame indica que um vaso sanguíneo está comprimindo o nervo intermédio, um nervo minúsculo, com diâmetro de dois fios de cabelo, que fica localizado próximo ao ouvido direito. O nome do problema é Neuralgia do Intermédio. É uma doença rara. Em todo o mundo foram notificados menos de 150 casos e que provoca uma dor intensa. Na literatura médica, a pior dor que uma pessoa pode sentir. A doutora Tainá é anestesista e acompanha o caso do Rafael há cerca de um mês. Ela conta que, apesar da condição ser rara, existe cura. Eu ajustei as medicações. Ele não tem respondido bem. O nosso próximo passo é fazer alguns procedimentos intervencionistas. Eu vou fazer um bloqueio e tentar, através desses bloqueios, aliviar essa dor dele. No caso específico dele, mesmo que a gente tenha um alívio, provavelmente ele vai ter que ir para a cirurgia pelo fato de já ser um caso mais avançado, um caso mais crônico. E assim, a gente precisa, como a gente já sabe que tem essa compressão vascular, a gente precisa que isso seja resolvido. Mas, afinal, por que levou tanto tempo para descobrir a doença do Rafael? Gustavo Andriolo, médico especialista em dor, aponta uma falha no sistema de saúde. A gente sabe hoje que de 30% a 40% das pessoas têm algum tipo de dor crônica. E sabe-se também que a dor ainda é pouco diagnosticada e, além disso, ela é pouco tratada. E uma das causas é o pouco preparo do sistema de saúde, incluindo os profissionais de saúde, para o diagnóstico correto das condições de dor. Agora que o problema já foi identificado, Rafael tem um outro desafio, a cura definitiva para a doença. A questão é que a equipe especializada nesse tipo de cirurgia fica longe, nos Estados Unidos. Eles já estão esperando, já viram os exames do Rafael, ele já identificou o caso do Rafael. Agora o que a gente precisa é levar ele para lá para ele fazer esse procedimento cirúrgico. Mais uma pedra no caminho do Rafael. O custo? O valor estimado de uma cirurgia ficou em 1 milhão e 200 mil reais. Estimado. Vocês não têm esse dinheiro? Não, não. Então pode ser que ele faça duas cirurgias, aí desse valor estimado já dobra. Para tentar arrecadar o dinheiro, parentes e amigos lançaram a campanha Rafael, você vai voar. São rifas, sorteios e eventos, tudo com um único objetivo, livrar de vez Rafael da pior dor do mundo. Eu tenho fé que isso um dia vai passar. Eu tenho fé que um dia a minha vida vai mudar e eu vou conseguir me tornar um grande homem. Mas enquanto isso não acontece, levamos Rafael para o lugar que ele mais gosta em Goiânia, o aeroporto. O único lugar que Rafael consegue ter um pouco de paz para sonhar com o grande objetivo da vida dele, se tornar piloto de avião. Vamos voar. E vocês vão juntos. Todos vocês. Eu te amo tanto, eu te amo.